Passamos pela música italiana e alemã e agora vamos relembrar os roques em ambos os anos 80. No arranjo, o nosso feitadista, Rafael Juárez, começou a encontrar um sucesso, Felipe, Rafael Juárez, interpretado como jogador. Senhoras e senhores, Made in Rock Brasil, anos 80. E todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja E só entende quem namora Agora vambora! Estamos, meu bem, por um fim Pro dia nascer feliz É pro dia nascer feliz O mundo acordar e a gente dormir Dormir pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia é dia E tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu fiz Procurando vagar Uma hora que eu trali Não vai e vem dos teus quadrinhos Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me dê de presente que eu fiz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz É pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir pro dia nascer feliz Ah, essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar e a gente dormir E agora a canção Meu Erro da banda Paralamas de Sesso Interpretada pelo nosso querido amigo trompetista Gregory Schliemann Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Eu dizia o seu nome Não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos Eu vejo os seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não me abandone Jamais 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 E agora um grande sucesso Onde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será que o seu nome vai ser Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Perderemos entre monstros A nossa própria criação Serão notícias inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não explora o nosso coração Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Ficar pra que esse sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Temos erros a mais Eu e você Muito obrigado pela presença de cada um Como que é na lei Nós fomos muito felizes hoje Nesta noite Quero agradecer a todos Que nos apoiaram A LC Sonorização Toda a equipe técnica Obrigado pessoal Muito obrigado por todos os felizes por nós Pessoal da Boa Isarei Todos os funcionários da Fundação Cultural O Anjo nos apoiaram Parque Vila Jerrônica Daqui a pouco nós vamos fazer a segunda sessão Porque voltou Está com muita gente esperando lá fora E a banda pessoal vai fazer uma segunda sessão daqui a pouquinho Quem quiser ficar pra assistir Fiquem à vontade Obrigado a todos Boa noite a todos do canal Baby, baby, it looks like it's gonna hail It looks like it's gonna hail You better come inside Let me teach you how to jive away Oh, we gotta jump jive Then the way you 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 gotta jump jive Do Cláudio Nietzsche Andreas de Freitas A woman is a woman And a man 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 and a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL